olá gente bom dia boa tarde ou boa noite seja bem vindo mais um vídeo do canal hoje o assunto é notebook azul e me chegou ontem aqui esse notebook mas eu tava trabalhando nesse equipamento aqui e isso aqui tá faltando uma peça para chegar e o cliente falou que não liga o cara comprou até uma fonte nova para ele e ele achou que era a fonte mas não é a fonte eu testei aqui a fonte tá boa então eu já abri ele aqui já tá aberto previamente porque é meio complicado para desencaixa não quebra lembrando que foi abrir o notebook tem muito cuidado para não danificar não quebrar não quebrar e a tampa dele tá aqui o modelo dele é m515 de a beleza eu mostro para vocês aqui que eu tô gravando com celular e ele entra 19 chega 19 aqui quando chega aqui morre então eu vou pesquisar nessa região aqui eu vou pesquisar nessa região vou botar o tripé ali vou botar numa câmera e vou seguir passo a passo aqui ok meu povo vamos ver se esse vídeo aqui o pessoal consegue desenvolver e aprender alguma coisa com ele ok vocês que tivesse notebook deu parou aí tiver um pouco de noção de informática e de eletrônica eu conselho que vocês mesmo consegue mas se não tiver não tiver noção eu não conselho que abra ou meu amigo conselho que não abra a beleza passou um cliente aqui eu na gravação tive que responder a ele mas faz parte do contexto beleza então vou fazer o seguinte vou ligar o tripé e vamos continuar aí o passo a passo da pesquisa para descobrir esse defeito é um azul m1515 dois mil anos depois de retorno aqui precisa atender um cliente ali tive que dar uma pausa ligar minha estação de solda aqui para tirar para tirar o capacitor e devidamente já identifiquei aqui que tá bom cadê a minha pista e alguns momentos depois vamos trocar aqui o o capacitor que já separei aqui ó tirei que eu falei sempre tem uma uma plaqueta dessa eu tenho várias placas de computador aqui mas eu não boto para vender no mercado livre porque eu já fui roubado placa de câmara de profissional que estava em perfeito estado testado aqui na bancada e aí o cidadão ou cidadãs comprava quando chegava no prazo para liberar o pagamento do youtube do youtube do mercado livre eles abriu uma reclamação dizendo que a placa não funcionou aí automaticamente o mercado livre mandar me devolver ele pegava a placa dele com defeito botava na embalagem a minha que estava em perfeito estado ele ficava devolviu o youtube o mercado livre devolviu o celular ele e quando chegava eu tava no prejuízo isso foi testado aqui tudo perdi placa de tv quando eu consertava tv câmera da sony mesmo perdi umas duas de placa de computador mesmo perdi placa de computador cara eu perdi então eu não boto mais eu resolvi se eu não usar eu deixo aqui se aparecer um amigo aqui que tiver com o equipamento quebrado as ouro se for um amigo eu pego do atedor se não se o cliente quiser comprar o vento qualquer dinheiro se não faço isso aqui novinha aqui eu tiro peça eu precisei aqui de dois três capacitor smd eu peguei e tirei dela aqui beleza como eu falei antes ele entrava 19 chegava até aqui vinha até aqui daqui morria não passava nada beleza identifiquei aqui três smd capacitou aberto posteriormente a continuidade do vídeo porque eu não deixo ele interrompo porque senão fica as pessoas não assistem beleza então é isso aí vamos substituir já tá aqui que eu tirei da placa e vamos substituir vamos lá lembrando que o cliente fez queixa geralmente eu gosto de soldar ele não é só de que é faz parte aqui na estação que tem solda e só pra ver eu posso só da ele com só pra não mas eu gosto mais lembrando galera que só faça isso se você tiver noção de eletrônico e tiver os equipamento ideal para fazer beleza depois você não for mexer lá e da área e da b.o. e dizer que foi do canal robert sanz que viu que ensinou errado ensino certo se você assistir o vídeo do início até o final você vai ver que ensino certo lhe digo o que foi que quebrou o que foi que deu defeito pronto é isso aí isso aqui já tá devidamente tirado já sou dele no lugar agora vou pegar uma escolinha que eu sempre gosto de depois passo a soldar na placa eu gosto sempre de passar eu tô aqui de olho aqui na câmera está gravando e barbara e barbara e barbara e barbara e se eu consigo fazer 100 mil inscritos eu consegui comprar uma câmera que está difícil agora vamos fazer aquele teste drive vou botar ele aqui assim para a gente ver se ele vai acionar isso aqui você vai ligar que aqui tem um led de carregar e quando ele indica que ele está carregado eu acho que da distância aí dá pra ver deixa eu ver se dá pra ficar legal dá pegar o carregador esse carregador que foi o meu cliente comprou ele achou que era o carregador só que o carregador dele tá bom vamos testar aqui né devidamente está dando 19 isso aqui é muito estreito aí eu boto um pontinho de soda na ponta para interligar positivo 19.52 beleza vamos lá ver olha aqui ligou aqui aqui que beleza eu gosto disso eu gosto disso aqui ó deixa eu botar aqui porque ele tá com o fundo aberto não sei se dá pra ver aí olha beleza vamos pra isso que maravilha então recapitulando aqui aqui tá com senha que é do cliente mas não me interessa entrar no sistema dele porque a ideia o equipamento não tava ligando botei pra ligar o windows dele automaticamente deve estar bom só ele entrar com a senha que vai funcionar vou fechar a máquina vou deixar aqui um pouco ligada né que é de prática pra testar ver qual é a reação mas aparentemente foram os capacitores smd que estava em curto e estava matando a alimentação do equipamento ok se gostou do vídeo se chegou de paraquedas não esqueça de dar o joinha e se inscrever no canal compartilhe com a galera lembrando que só mexa se tiver noção com a eletrônica qualquer dúvida deixe nos comentários aí na medida do possível eu respondo todo mundo se vocês olharem meu comentário lá tá tudo respondido lá galera que eu posso ajudar eu ajudo ao meu alcance eu estou respondendo beleza vamos nessa meta aí de 100 mil vamos ver se eu consigo chegar para comprar uma câmera boa porque tá difícil com essa câmera aqui um monte de meia você tá gravando aí a ponte tá lá puf a ria ok meus queridos bom dia boa tarde ou boa noite que deus abençoe a todos bota aqui uma foto de capa